Então eu não vou fazer propaganda de uma coisa que eu não use e que eu realmente não acredite Pra caralho! Eu não vou vir aqui mostrar pra vocês, botar minha cara aqui e falar Ó galera, pô, esse cartilho é massa e tal e tal, mas é uma merda Não é, meu irmão! Eu não vou fazer propaganda de coisa que eu não uso Bom, moçada, esse aqui vai ser um vídeo diferente Vocês vão ver pelo título aí que esse vídeo não tem propaganda E sabe o que eu tô fazendo nesse vídeo? Porque de um tempo pra cá a estrutura do canal mudou bastante E eu recebi muita crítica, e crítica é bom Crítica é positivo, crítica faz a gente estudar, pensar o que é melhor Como que a gente deve proceder Mas eu recebi muita crítica de quem não, acho que não entende muito bem o que tá se passando Uma das críticas que eu recebi é o seguinte O canal é bom, mas tem muita propaganda É, tem muita propaganda E eu fico irritado quando eu vou lá ver na Fist TV, por exemplo Vou assistir na Fist TV e eu tô vendo o programa e pá, corta propaganda Pau, corta propaganda forçada Corta propaganda E realmente é um saco Mas eu entendo Porque alguém tem que pagar a conta Não tem almoço grátis Já ouviu essa frase em algum lugar? Não tem almoço grátis Bom, é... Se você quiser assistir esse vídeo vai ser longo Não tem roteiro Eu vou... Eu tô praticamente... Tô pensando nisso há muitos dias E eu acho que tá na hora de eu explicar pra vocês como o canal chegou onde chegou Que não é nada Não é nada demais É um canal pequeno É um canal que não produz do jeito que eu gostaria de produzir Não é que não... Não, eu gosto muito do jeito que é produzido Mas eu gostaria de fazer muito mais E eu não posso E eu vou explicar o porquê É... Hoje surgiram, ultimamente, né? De um ano pra cá principalmente Surgiu muito canal no YouTube Muito canal bom Produzido bem E muito canal muito simples E também produzido muito bem E que dá muito resultado E cada um, claro Produz do jeito que acha mais interessante É... Não precisa de muito no YouTube Você não precisa de câmeras excelentes Não precisa de um áudio perfeito Você consegue produzir conteúdo Com o celular Com uma câmera só Enfim Mas eu quero contar pra vocês Como o canal começou E como chegou onde chegou Que pra mim é muito importante É... Eu sei que é um canal pequeno Mas é um canal que... Eu sei que tem... Tem uma comunidade muito grande E é isso que eu mais queria desde o começo Era que tivesse uma comunidade E muita informação pra vocês Porque quando eu comecei a pescar Com risco artificial Não tinha informação Eu rodava o Pesca Aqui Nos fóruns Pesca Aqui Caterva É... Tinha mais um lá que eu via E eu ficava olhando as fotos Pra ver a carretilha Pra ver qual linha o cara usava Ia lá e ampliava a foto Pra ver a vara Pra tentar pegar informação Como é que eu vou pescar Como é que eu vou fazer Que linha eu tenho que comprar Tudo é caro Tudo é muito caro Material de pesca é caro Eu era recém-formado Não tinha... Não tenho dinheiro Mas não tinha praticamente nada De dinheiro pra gastar com isso Como é que eu vou fazer Como é que eu vou pescar Como é que eu vou aprender Como é que pesca pra ira Que era o peixe que eu tinha na mão Eu não pescava no mar Muito pouco Eu não gostava de pescar no mar Achava ruim Bom Quando eu desenvolvi o canal Eu não pensava muito em Como eu ia fazer Se ia dar certo Se não ia O nome foi pensado também Vendo canais americanos de pesca Fishing the Midwest Que era um canal do John B Que tem até hoje Que tem mais de um milhão de seguidores E eu pensei como fazer um canal Desenvolvi o Soul Fishing Brasil Era uma ideia de Vou pescar traíra Vou gravar E vou postar na internet Por quê? Porque não tinha informação O YouTube era muito ralo Tinha pouquíssima informação Tinha um ou outro canal A festiva era fechada Só tinha na TV Eles não deixavam assistir Era retrógrado pra caramba Porque eles já deviam ter pensado Há 5, 6 anos atrás Que eles deviam jogar isso Quanto mais na internet melhor E não tinha informação E aí eu pensei Eu vou fazer um canal Eu vou pescar do jeito que eu sei Eu vou aprender com as pessoas E ao mesmo tempo Vou passar um pouco que eu sei E aí começou Criei o canal Comecei a pescar Comecei a pescar Começou a dar certo Começou a dar certo As pessoas começaram a assistir Na época eu assistia um cara Que se chama Emerson Stable Ele deu uma voltada agora Ele pesca na Billings E era o canal Onde eu tirava mais informação Aí comecei a comprar umas riscas Eu ia muito lá no Leon Na Universo Fishing Conversar com ele Pegar umas dicas E tal E aí Eu comecei a fazer o canal Acho que tinha uns 500 seguidores Aí o Leon veio pra mim E falou Pô Felipe Gostei do material que tu tá fazendo O que que tu acha Eu vou te dar uma ajuda Olha como começam as coisas Vou te dar uma ajuda E aí tu pensa Cara Eu sou um quebrado Eu sou um quebrado Eu preciso de um material pra pescar Porque eu pescava com o material Que eu roubei do meu pai Que era uma carretilha Eu vou achar ela aqui Que agora Esse vídeo vai ser assim Sem corte Olha aqui se eu não ia achar Achei ó Essa brisa aqui ó Que eu larapiei do meu pai E eu comecei a pescar com ela E tal E a coisa foi adando Tu viu Ainda tá com linha boa Eu pesquei com ela na Argentina A última vez Funciona bem É E aí eu pensei Pô Por que não aceitar Uma ajuda De uma loja De um cara que entende muito de pesca Beleza O Leon começou a me apoiar E eu comecei a mostrar Materiais Da loja E aí eu não tinha vínculo Com marca nenhum Usava qualquer coisa E pior Usava qualquer coisa Que eu não conhecia E aí eu começava a testar E ver que era ruim Ver que era bom Usa isso Usa aquilo Usa isso Usa aquilo Gostava de umas coisas E vivendo e aprendendo Hoje Vocês tem informação Para um caralho Vocês entram no Instagram Tá todo mundo Vamos dizer que vocês sigam Porque eu sigo todo mundo da pesca Tipo O meu Instagram é só da pesca Então Chega a ser maçante Mas vocês que seguem Dez pessoas que vocês gostam Ô O Marco Bianchi O Marco Bianchi Põe lá uma dicasinha O Juninho Juninho põe outra O Johnny põe outra O Felipe põe outra O Zé lá põe outra Pô Você tá Todo dia Você tem informação Tem material pra caramba Vara pra caralho Tem isca pra caralho Muito fácil hoje Beleza Aí eu ia testando Não gostava Ia lá no catervo Olhava Ia lá Vara Linha Puta que que é bom Pescava com linha grossa Pescava com Não sabia o que era líder Como é que eu vou fazer um nó Hoje vocês tem tudo mastigado Cara Eu posto toda semana Como fazer alguma coisa Enfim Beleza Tá Daí Não tinha informação Não tinha jeito Não sabia de onde pegar nada Comecei a aprender Gostar de um material Ou de outro Aí veio o Vini Da Yara O Vini me mandou um e-mail Uma mensagem Não me lembro bem Falou Pau cara Tô vendo teu material Gostei do que tu faz O que que você acha De eu te ajudar Pô E aí meus amigos Você lá Com mil e poucos inscritos Chega uma marca Nacional Forte Muito boa Com apoio de um cara Como o Eduardo Monteiro Que eu olhava Com o Eduardo Monteiro Ainda olha Como um cara excepcional Mas hoje eu já conheço ele Tô perto dele Converso com ele Então assim A gente troca ideia No dia a dia Mas na época eu pensava Caralho velho O Eduardo A Yara E realmente É maluco o negócio Pensa Você gosta de fazer uma coisa Sei lá Você gosta de Cozinhar E você tem um ídolo lá Ou uma marca A Tramontina Te convida pra participar De alguma coisa E aí Se bota no meu lugar Você não vai? Para pra pensar Se bota no lugar E aí eu falei pro Vini Pô Vini Bacana Cara Eu vou gostar Assim e tal E o Vini começou A me apoiar E essa questão de apoio Não tem almoço grátis A marca Ela quer retorno Ela não tá te convidando Porque ela te acha bonito Ela não tá te convidando Porque ela te acha Gente boa Isso você cria depois Afinidade Amizade Com as marcas Com as pessoas Envolvidas com a marca Mas a marca Ela quer o que? Ela quer Retorno em mídia Consequentemente Retorno em venda Eu não sou vendedor Eu deixo muito claro Isso pra as marcas Eu não sou vendedor Não vou ficar vendendo a isca Só que eu vou mostrar ela E ela vai acabar Se difundindo E o cara vai pedir na loja E a loja vai comprar E a coisa é um ciclo Beleza Pô, o Vini Me deu maior apoio No começo Produzi muito material legal Com o material da Yara Até hoje Eu uso muito E gosto muito Você que fala É porque o frog da Yara Rasga 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 É um frog que vem É um frog black bass Ele vai rasgar Mas é o frog Que mais arremessa É o frog Que trabalha na superfície Muito bem É o frog Que pega muito peixe Entendeu? Então tudo tem prós e contas Meus filhos É assim que é o mundo gira Beleza Comecei a usar o material da Yara A coisa foi evoluindo Foi evoluindo Veio a Tralha Box Veio a Tralha Box Pô, Felipe Pô, que legal Estou criando um produto E eu queria saber Eu fui o primeiro cara Que ele veio conversar E eu já pensava Porque eu já assistia muito Canal americano E eu via muito Empty Box Empty Box Mystery Track Box Mystery Track Box É isso aí MTB E aí eu via muito isso lá Que é o quê? É uma caixa Com algumas iscas E outros acessórios Pro cara receber todo mês E pescar Só que lá nos Estados Unidos Tudo é muito barato Inclusive o frete Enfim, aí não vou entrar em detalhes Mas a Tralha Box É uma ideia que eu mesmo já tinha Só que eu não tinha dinheiro Pra idealizar E eu não vivo disso E tal E quando o Matheus veio Com essa ideia Eu falei Caralho, velho Que massa Vamos participar E aí começou a ideia Da Tralha Box Fazem dois anos já E aí veio Na sequência Veio outra marca Outra marca Outra marca Outra marca E aí Meus amigos Se bota no meu lugar Você não ia aceitar? Tudo bem Se você disser Que não ia aceitar Tudo bem Eu entendo Cada um pensa de um jeito Só que eu Olhava a estrutura Do meu canal E pensava Pô cara Que legal isso Que legal Que legal Olha que massa As marcas estão Apoiando a pesca Porque meus amigos Vou dizer uma coisa Pra vocês Se vocês nunca notaram O mercado da pesca nacional É amador Nós somos amadores Amadores Demais Muito amadores O mercado da pesca nacional É muito amador Nós estamos há 20 anos Atrás dos Estados Unidos 20 anos atrás Do Japão Nós somos amadores Nós estamos aprendendo E uma das formas De aprendizado Que eu acho Das marcas É a forma de divulgação Que agora Tá bem diferente Do que era Há 5 anos atrás E a coisa Tá mudando Youtube Instagram Facebook Pá 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 Beleza Informação diária Aquilo negócio todo E tal Beleza Então Na minha opinião O mercado era muito amador E quando o mercado começa A ter esse tipo de atitude Eu falei Eu tenho que fazer parte disso Por que eu não vou fazer parte disso Se a coisa tá evoluindo Eu quero evoluir junto Eu quero participar disso Eu quero fazer parte desse processo Que daqui 30 anos Quem sabe Não sei Pode ser que eu seja O cara Ah Pô O Felipe Foi um dos que começou Lá no Youtube Hoje o Youtube É a maior plataforma do mundo Passa na TV Aberta Sei lá Não sei Tô viajando aqui Mas enfim Não que eu almeje isso Mas eu acho Que eu tô fazendo parte De um processo E eu não queria Ficar fora disso Ok Chegamos num ponto É onde você Para pra pensar Que nada é de graça Beleza Ok Vamos lá Você entendeu Que quando eu comecei Eu comecei sozinho Beleza Comecei Engatinhando E aí começou a ter apoio Começou a ter marcas E tal E a coisa começou a rodar E aí vem o segundo passo Porque aí Até esse momento Eu pescava aqui na região Só pescava A traíra Que Digo mais Se eu tivesse ficado Só na traíra O meu canal Tinha cinco vezes o tamanho Ah mentira Duas vezes o tamanho Mas por quê? Porque é um peixe Muito fácil de pescar Tem muito Tem em todo lugar E é muito engraçado A pesca da traíra A gente já é muito dinâmico E falava muita coisa E era divertido Os vídeos eram mais Até mais divertidos Eu digo Só que o que acontece Vem a segunda parte da história Liga alguém De uma pousada E fala pra você Felipe Tenho visto teu material aqui Acho que tu devia pescar Tucunaré Vai ser legal Pro teu canal Pô Aí já pensa Aí liga outro cara E fala Pô Tem um lugar Que tem trairão Aí tu já Puta Que pariu Nunca na minha vida Eu tive a possibilidade Nunca eu ia ter dinheiro Pra fazer essa pescaria E aí liga um cara Pra ti E fala Tu tem a possibilidade De pescar esse peixe Só paga a tua passagem E aí Sim ou não Meu filho O que você falaria Vocês estão entendendo Como que a coisa funciona Eu Um cara que pescava Traíra aqui no sul Tô aprendendo as coisas Não sou um pescador profissional Não vivo disso Ok Não ganho dinheiro Ao ponto de viver disso Não ganho ao ponto Nem de pagar o canal Mas nós chegaremos lá E aí o cara fala Felipe Quer produzir conteúdo aqui? Eu vou te ajudar Não posso te pagar Pra tu vir Não posso pagar Teus custos Mas aqui Tu Chegando aqui Tu te vira Eu me viro contigo Vai comer Vai beber Vai dormir Vai andar de barco Vai ter guia E não vai ter custo Aí meus amigos Uma coisa que eu pensava Que eu poderia tentar Uma vez por ano Uma pescaria De quatro mil reais Por exemplo Começou a ter a possibilidade De isso acontecer Com frequência E aí você pensa Eu vou ou não vou? Os caras vão falar Que eu sou Que eu faço propaganda Mas e aí? Eu vou ou não vou? Eu realizo o meu sonho Ou não realizo o meu sonho? Você aí Que mexe com Sei lá Com o carro O Rubinho te chama Pra ir participar Do negócio Você vai ou não vai? Você que aí Que mexe com culinária A Palmirinha te chama Pra ir lá no programa dela Participar Você vai ou não vai? Pra você ir lá E falar de um produto Que ela usa Vocês estão entendendo Como é que funciona o negócio? Vocês estão entendendo Por que esse vídeo Vai ficar longo E eu vou falar pra caralho Aqui hoje? Então meus amigos A coisa começou a rodar Começou a rodar Começou a rodar Começou a rodar E aí Eu fiz uma pequena Lista aqui Eu tive A petulância De fazer isso aqui E eu me assustei Com os custos Que eu tive No ano passado Na verdade Nos últimos dois anos Com a pescaria Tá bom? E eu cheguei Na bagatela Senhores Aqui De 26 mil reais Que eu gastei Pra ir nessas pescarias Tá? Isso sim Chutando Só botemos valores Assim Tipo Ah Passagem pra essa pescaria Foi tanto Hospedagem Eu gastei Não sei o que Então Esse dinheiro Eu nunca recebi Nunca recebi De volta Eu gastei Pra ir produzir Conteúdo Claro Viajei Me diverti Curti Conheci lugares novos Lazer Tal Tal Tudo bem Mas Eu não teria gasto De valor Se eu não estivesse aqui Produzindo conteúdo Grátis Pra vocês Goste você ou não Assista você ou não Ache bom você ou não Eu tô produzindo material Aí você vai falar Mas tem gente que produz mais E gasta menos E viaja Cara Não vou me equiparar Ninguém aqui A questão é O meu canal Não tem condição De se bancar E aí eu vou chegar Numa outra questão Visto esses custos aqui Que eu já tinha feito Um balanço Por cima Eu acho que isso aqui É mais Porque Ah Entra material de filmagem São duas GoPros São 400 dólares Cada uma Quando eu comprei São 8 baterias Carregador Tripé Que você tá vendo Iluminação Carretilhas Varas Que eu comprei Tudo no começo Eu não tinha patrocinador Eu comprei 4 carretilhas Eu comprei 4 vara Linha Tal e tal Enfim Vai 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 Aí meus amigos Não tem dinheiro que pague Beleza Ano passado Veio a Ah não Vou chegar Num outro ponto Pra vocês Vocês falam que eu uso Marca Tá Antes de eu ir pra Argentina A última vez que eu fui com meu pai Que eu Que pagamos Não vou falar que eu paguei Porque o meu pai pagou também A gente rachou E o meu pai Como Um cara De um espírito Gigante E uma pessoa que Pra mim é o maior de todos Ele falou Ele sabe que eu tenho os gastos Pra viajar até Concórdia Pra nós ir de Concórdia até lá E ele acabou absorvendo um pouco Do valor Da pousada Mas Uma pescaria dessa Na Argentina Custa em torno de 3 mil reais por cabeça E pra mim Mais um pouco Que é o deslocamento que eu tenho São 1.800 Km daqui E eu fui de carro Bagé 1.200 Km Eu vou de carro Mato Grosso do Sul Eu vou de carro Combustível Pneu Óleo Seguro Tal, tal, tal Enfim Dinheiro, dinheiro Tá aqui Dentro dos 26, 30 mil reais Bom Você gastaria tudo isso Pra ir pescar? Pra produzir conteúdo Pros outros? Você Quanto você gasta por ano Em pesca? Quantas vezes você vai pescar por ano? Isso contando Que eu tenho que ganhar esse dinheiro Com a minha empresa Tá, bom Aí já vem outra história Tá Deixa eu tentar seguir na linha Que eu tava indo da Tava indo pra Argentina O Matheus da Tralha Box Me manda uma mensagem Fala assim, ó Cara Tem um cara aqui O Anderson E tal A marca dele é Camalesma O cara é Foda Gente boa Parceiro Vai te ajudar E tal E tal E tal E tal Me passou o contato do Anderson Entrei em contato com o Anderson Bem Assim Ah Mais uma marca Será que eu vou conseguir trabalhar com isso? Não pescava de soft Não gostava de usar isso A soft Usava um ou outro O Thaís que tinha no Universo Fishing lá Mas não pescava Gostava era de Frog Plug, né? Vai ficar longo esse vídeo, meu irmão Vocês vão Quem vai ver aí Vai vendo aí Aí o Anderson veio e falou Cara Porra Gostei de ver O Matheus falou muito bem de ti Que tu produz um material legal E tal Dei uma olhada aqui Gostei Aquele papo todo E A gente devia fazer um trabalho junto E tal E tal E eu falei Olha o nível de cético que eu dava Falei Cara Me manda umas riscas Eu vou testar na Argentina Se eu gostar do material A gente fecha Veja bem Por quê? Porque eu não quero usar aqui no canal O material que eu não goste Então eu não vou fazer propaganda De uma coisa que eu não use E que eu realmente não acredite Pra caralho Eu não vou vir aqui mostrar pra vocês Botar minha cara aqui E falar Ó galera Pô, esse é o cantilho é massa E tal E tal Mas é uma merda Não é, meu irmão Eu não vou fazer Propaganda de coisa que eu não uso Por isso que eu falei pro Anderson Eu falei bem o seguinte pra ele Juro pra vocês, cara Eu falei bem assim pra ele Anderson Eu vou usar teu material Se eu não gostar Eu vou te devolver Porque eu não vou Claro Não ia ser pau no cu De ficar com uma caixa De mil reais em isca Se eu não usasse E ele falou Fica tranquilo Usa E depois tu me fala Usei o material Achei fantástico E tal Beleza E é o que a gente vê até hoje A Camalesmo É uma das marcas Que mais aparece aqui no canal Porque é bom, velho Porque eu aprendi a pescar com soft E hoje eu não consigo pescar Nem tucunaré Nem traíra Nem roubá-lo Nem nada sem soft Então, meus amigos Eu nunca vou apresentar Aqui no canal Alguma coisa Que eu não acho Que seja boa E muitas vezes Eu vou apresentar Coisas que eu acho Que são boas E que não são patrocinadas Como as coisas Que às vezes Eu compro E eu acho boa Entendeu? Varas que eu uso E que eu nunca tive Vara Eu nunca tive marca de vara Em breve terei E terei carretilha Tá aqui, ó Tô treinando com elas Em breve vocês vão ver Por quê? Porque é material bom E eu vou chegar em outro Converso com isso Mas vamos lá Chegamos na história Das marcas e tal Última marca que entrou Antes da feira Lucky Iscas Artificiais O pessoal da Lucky, né? Me procurou Como procurou outras pessoas Na época E nós fechamos a parceria Com a Nelson Nakamura Aí, meus amigos Nessa hora O cu aperta O soar escorre E você não sabe O que fazer Por quê? Você vai fazer parte Do grupo Do Nelson Nakamura O cara Que é o mais foda Pra mim Até hoje Na peste esportiva do Brasil E aí? Você vai dizer Não? Ai, porque eu não quero Me vincular a marcas Não quero que no meu canal Apareçam as marcas Não sei o quê Meu irmão Quando isso acontece Meu velho Se você realmente Tem um foco E você quer aquilo Você não tem como ir pra trás Chegamos na feira Feira foi fantástico Vi um monte de gente Eu queria ver Encontrei pessoas Que me seguem Foi fantástico Foi uma das melhores experiências Dentro da pesca Você acaba vendo Umas coisas também Que isso Enfim É papo pra outra hora Mas no geral É muito massa Muito legal E tal E na feira Eu olhei tudo aquilo lá Vislumbrei aquilo tudo E falei Cara do céu Eu preciso Decidir o que eu vou fazer Conversei muito com o Hugo Hugo e a Mal Naquela época Que estavam comigo lá na feira Tomamos várias cachaçadas Lá conversando Conversei muito com o Jeff Conversei com todo mundo Lá na feira e tal Falei Cara, eu preciso profissionalizar Esse canal Senão eu vou quebrar Eu vou quebrar Porque eu já estava Gravando Todo final de semana Domingo Segundo Às vezes Aí eu ficava editando De noite Não trabalhava Eu comecei a notar E eu perceber Que de 3 a 4 dias Da minha semana Eu estava envolvido Com a pesca E os outros 3 Eu estava envolvido Com a engenharia E a minha hora técnica Na engenharia É muito mais cara Do que eu ficar Fazendo vídeo Vocês entendem Que o negócio Começa a ficar perigoso Porque Eu estou gastando 26, 30 mil reais Fora as pescarias Aqui ao redor Que não é barato Ou tu acha Que eu vou pescar A gente gasta Quanto de barco aqui Eu tenho a parceria Com os guias Mas o combustível Alguém tem que pagar Entendeu? E aí 60 litros combustível Você tenta Para pescar na Bahia Para sair lá fora Quem que paga Enfim Isso aí já está falado O que que acontece Eu pensei comigo Eu tenho que profissionalizar O canal Porque senão Eu vou quebrar Eu não tenho mais condição De injetar dinheiro Nisso aqui Eu não tenho mais condição De injetar dinheiro Nisso aqui E eu comecei a pensar Que de alguma forma De alguma forma Eu tinha que colocar Dinheiro aqui dentro Como que eu vou fazer isso? Organizei o canal Como uma empresa Botei meta Botei números Comecei a montar as coisas Comecei a criar Um planejamento Com as marcas Aí eu sentei Com todas as marcas Conversei com todas elas Expliquei a situação Mostrei os resultados Que todos já tinham Eu sou um cara Que eu não fico Olha lá Olha só isso aqui Isso aqui Não Os caras vão ver Se começou a vender Na região Começou a vender Ou alguém Um lojista falou Pô um cara veio aqui E falou do Felipe E tal Eles estão vendo Que a coisa está rodando Só que eles precisam Ver isso Porque eles Estão investindo Na marca Beleza Aí eu conversei Com todas as marcas Chegamos a um acordo E tal E a coisa começou A andar como uma empresa Com deveres Responsabilidades O patrocinado Tinha que fazer Tal coisa E os patrocinadores Tal coisa E aí que começa Um pouco mais De apresentação Tá pescando Pô galera Peguei esse peixe Com a isca tal Ô galera Tô usando a linha tal Tô usando a vara tal Tô usando a carretinha tal Todo mundo faz Só que Eu tento fazer isso De uma forma Muito clara E Sem mentira Porque se der um barulho Quebrar Eu vou mostrar Como eu já quebrei vara Que não é patrocinada Mas quebrei vara Mostrei Já mostrei Carretilha Abrindo tampa Que não sou patrocinado Mas mostrei Já mostrei Frog rasgado Que é patrocinado Já mostrei Já mostrei Isca cortada Já mostrei Anzol aberto Já mostrei Snap que abriu Vocês estão entendendo? A coisa é muito Mais real Do que Na TV Pelo menos Eu chuto Do que eu vejo Enfim Não tô querendo Falar nada disso Tipo nesse sentido Mas O Youtube É muito real Não tem como mentir Tá ali Tá ali Você tá mostrando No dia a dia Então tem que fingir Não é foto É vídeo Beleza Comecei A Profissionalizar O negócio Comecei realmente A botar aquilo ali Como Uma linha Eu tenho que seguir Uma linha Eu tenho que produzir Tanto Tenho que falar Tanto Tenho que mostrar Tanto E assim vai Então meus amigos Pra você Que vem aqui no canal E fala Ah é muita propaganda Ah é muito isso Muito aquilo Cara Pega a informação Que eu não tinha lá atrás Que hoje eu tô dando De graça pra vocês Pra você Só ter que ouvir Eu falar Ah tô usando A carretilha tal Tô usando A isca tal Cara Se você não gosta De usar Camalesma Você pega A dica E bota Monstra ali Cara E usa Vai pegar A porra do peixe Igual Se eu tô usando O frog da Yara Se eu tô usando O frog da Matadeira E eu peguei o peixe Fazendo um trabalho Com a vara pra cima Aguardando um segundo Na mordida Cara Vai lá e olha isso Se tu quer usar O frog da Frog Life Se tu quer usar O frog da Tropical Frog Se quiser usar O frog da Monster Se quiser usar O frog da Do Nene Da Monster Pesca Meu irmão Não importa Velho Eu não tô aqui Pra te obrigar A você usar O que eu uso Você não é obrigado A usar o que eu uso Não é obrigado Você tá aqui Consumindo informação Pra tentar agregar Pra ti E tem coisa Que você vai olhar E falar Cara Pra mim não serve E eu vou falar Beleza velho Não serve Mas pra algumas pessoas Serve Entendeu? Eu vou falar outra coisa Pra vocês Eu fui atrás De uma marca Até hoje Pro canal E eles me deram Um não Na verdade Me deram um não Eles me deram Um mentira Eu fui atrás de duas marcas Uma deu certo E a outra Deu errado E não é que eles disseram não É que as condições Que eles queriam Pra mim Não valia a pena Mas eu fui atrás De uma marca De varas E não é uma vara Top do mercado É uma vara média Sabe por que Meus amigos Porque Não adianta Eu vir aqui Usar a Ferrari Pra andar No meio do mato Sendo que o necessário Pra andar no mato É Um trator É um 4x4 Você está entendendo A coisa tem que ser adequada O que adianta Eu ficar mostrando Material de traíra Pescar traíra Em alagado Local sujo Vara parruda Tranco Bater toda hora Caminha no mato Tropeça Joga vara no chão O negócio tem que ser parrudo Então não adianta Eu vir aqui E mostrar pra vocês Ai Estou pescando Com uma carretilha De 2.500 reais Sendo que o meu público Pesca uma carretilha De 100 reais Aqui ó Véia Usada Acabada Bah Isso me tira Do sério Isso me incomoda Demais Porque Tem muita gente Usando material Fodástico Sendo que o público Dele não é De material fodástico E não é porque O público dele É ruim É porque O público dele Que é na minha Opinão Da traíra É um público Que vai do cara Que gasta 100 reais Uma carretilha Até o cara Que pra mim Não precisaria Mas gasta 2.500 reais Uma carretilha Então não adianta Eu vir aqui Ficar pescando Com um conjunto De 5.000 reais Na mão Sendo que eu falo Pro cara Comprar uma vara De 100 reais Na loja Vocês estão entendendo O negócio? Tem que ter lógica As coisas E eu nunca Botei nada Nesse canal Que eu não achasse Que tem lógica Pra vocês usarem Então se eu falo Pra você Quando você vem Me perguntar Nos comentários Você fala assim Ah, me fala Um kit Até uns 500, 600 reais E eu penso Pô, esse é o preço Que o cara Que assiste Meu canal Gasta Por que que eu Vou vir aqui E vou apresentar Uma vara Uma carretilha De 2.500 reais Eu não vou dar resultado Pro meu patrocinador Aí meu patrocinador Vai ligar e falar Pô, Felipe Não vendeu nada Aí na região Daí eu vou falar Sim, como é que Que eu vendo Uma vara De 2.000 reais Pro cara Que quer gastar 600 Num conjunto Todo Vocês estão entendendo O lance A coisa tem que ser real Então eu tenho As marcas No meu canal Reais, velho Reais Se eu mostro Pra vocês Uma dica De uma isca Zig Zahy Anelso Nakamura A isca mais difundida No mercado nacional Todo mundo tem uma na caixa Show, velho Todo mundo tem uma na caixa O cara pode ir lá E replicar a dica Porém Eu tenho aqui Na minha caixa Sei lá Vamos dizer A Zagaya Eu tenho a Cascavel da Zagaya É uma Zara Muito boa também Mas eu não vou usar Porque eu tenho A Zig Zahy Na caixa Que é fácil de encontrar Que todo mundo tem E se você tiver Na tua caixa Uma outra isca Eu tenho Sei lá Você tem a T10 Aí eu tenho O que é da T10 Sei lá Enfim Eu tenho uma outra Parecida Cara Usa a T10 Eu vou usar aquela As duas fazem a mesma coisa Show, velho Então quando você vem Sei lá Sei lá Da matadeira Estava muito aberta Que enroscava Eu ligo pro Jimmy E falo Jimmy Vamos melhorar isso aqui Eu recebi esse feedback É pra isso que eles contratam o staff Pra trazer informação pra eles E pra divulgar o produto Quando a gente tava desenvolvendo Afinamos o material Porque não tava mordendo direito Esses dias um cara me falou Ó O material da Luke Tem uma remessa Que tá Tá A garateia tá oxidando Essa informação eu vou passar lá Pra fábrica da Luke Vocês tão entendendo? Vocês tão entendendo O que que é o negócio? Eles querem esse feedback do mercado E esse feedback vem por mim Então eu participo do desenvolvimento das coisas Algumas marcas sim Outras não Mas Existe um projeto desse tipo Enfim Me perdi Onde é que eu tava Das marcas e tal Do negócio rodar Então Se não for assim Na estrutura Que eu penso Pro canal Foto Fishing Brasil Não tem como Eu não tenho como viajar Se eu não tenho apoio das marcas Porque eu não posso mais botar O meu dinheiro Vocês tão entendendo? Porque uma hora eu vou quebrar E se eu quebrar Não vai mais ter canal E eu gosto disso aqui Isso aqui é uma coisa Que eu quero pra minha vida toda Se possível Eu gosto dessa sensação De poder transmitir Informação pra vocês Então Se eu pego Venho aqui E monto Faço uma montagem Com a isca da camalesma É porque eu tenho um monte De isca camalesma aqui E porque a camalesma É meu patrocinador Mas se você não gosta Da camalesma Ou você não gosta Da look Ou você acha Que a outra isca é melhor Você usa ela No lugar Meu filho Ninguém tá te obrigando Vem aqui Dá risada Curte as coisas Xinga Brinca Tudo bem Isso é legal Mas Suga as informações Que a gente tá dando Eu O Baca O Jonathan O Sérgio Bravo O Sanches O Johnny Hoffman O Eduardo Monteiro Cara o Eduardo dá dica Todo dia no canal dele lá Todo dia O bicho tá postando uma dica Tá dando uma dica Dando uma dica Dando uma dica Cara se você não gosta Se você não gosta De usar o material Que ele usa Replica isso em outro Beleza Então galera Quando eu faço Esses bonés É pra ficar rico Não velho Isso aqui Ele paga Um tanque de combustível Pra mim Quando eu consigo Vender uma remessa Vocês estão entendendo? É pra difundir a marca Eu não ganho dinheiro com isso São coisas que vão Mantendo o canal Que vão mantendo A estrutura rodando Então cara Resumindo Ah vai ter coisa aqui Que provavelmente Depois eu vou lembrar E não vou ter falado Que essa semana Eu tô aqui com isso Não é de um modo ruim Mas eu precisava Falar isso pra vocês Porque eu preciso Que vocês entendam Como que o negócio funciona Vocês precisam entender Que existiu Uma ordem cronológica Que eu pensei muito Em como chegar Onde eu cheguei E eu quero expandir muito Eu não me importo muito Com a questão Do tamanho do canal Claro que é ótimo Você crescer Ter número né Isso facilita muito a coisa Eu gosto O que eu quero mais É que quando eu produzo Um conteúdo Esse conteúdo é assistido Por vocês Por quê? A gente se dedica muito A gente eu digo eu Que sou só eu Eu gravo Eu edito Às vezes eu tenho Algum outro parceiro Mas no geral Sou eu que faço E não tem nada pior Do que tu produzir Um conteúdo tesão E colocar lá E não ser assistido Então o número Vale pra isso Então você tem lá Quarenta mil Cinquenta mil Sessenta mil Cem mil seguidores Isso vai responder Em números de visualizações E isso que é gratificante Porque você vê Que tem gente assistindo Quando um vídeo estoura Eu tenho um vídeo lá O vídeo tem Seiscentos e poucos mil Visualizações É um vídeo Ruim Péssimo de pesca Fazer o quê? Tem vídeos muito melhores Que tem mil visualizações Enfim Isso é outro lance Mas Se alguma coisa Que eu esqueci Eu Qualquer coisa Eu adiciono depois Sei lá Já tô com a cabeça Cheia disso Eu vou tomar uma cerveja Eu já volto Bom moçada Finalizar Aqui a conversa O canal Ele Não tem condição De se manter sozinho O YouTube A renda do YouTube Pra vocês terem uma ideia Ele deve render Uns sessenta dólares Por mês pra mim Então é ridículo Isso não paga Absolutamente nada Normalmente O que que eu faço? Todo final de ano Eu saco esse valor E compro Em GoPro Em material Assim Então sempre que sai Uma GoPro nova Eu pego o valor Do canal lá E compro É o que dá pra fazer O que tem O que realmente Eu acho que Vai melhorar E vai gerar Algum tipo de lucro É a questão Das vendas De pacote de pesca Por isso que eu Promovo tanto isso E falo lá Ó galera Quer ir pra Amazônia Eu tenho vaga Quer ir pro Tocantins Eu levo Quer ir pescar Não sei onde Eu levo Porque é aí Que eu tenho Um pouco de certeza Que eu vou ter Algum tipo de lucro Lucro real realmente Dinheiro Que realmente Paga a conta Mas isso É uma temporada São épocas E tal Eu não posso Me dedicar A isso 100% Mas É claro Fique sabendo você Que eu tiro Dinheiro disso E tenho que tirar Porque eu sou Estou trabalhando Como um agenciador Pra pousada Então eu estou Assumindo os riscos Estou trabalhando Em cima disso Mas enfim É uma forma De eu viabilizar Também o projeto Solto Fiche em Brasil Então no geral Cara Eu produzi até hoje Mais de 300 vídeos De graça Pra você aí no Youtube Eu produzi Mais de 800 Publicações No Instagram De graça Pra você Foto Vídeo Mostrando local De pesca Mostrando dicas Fora os stories E as coisas assim Que é momentâneo E cara Isso eu faço Com o maior orgulho Gosto Assim É um tesão Fazer É muito legal Receber o feedback Quando eu pesquei Com meu pai Algumas vezes E veio gente Falar assim Pra mim Cara Isso eu vou te falar Isso é o que me mantém O cara Mandar uma mensagem Teve um Que eu nunca vou esquecer Eu não lembro do cara Mas eu não vou esquecer A mensagem Ele falou assim Pra mim Faziam 6 anos Que eu não falava Com meu pai Porque eu tinha brigado Com ele e tal E quando eu vi Tua pescaria Eu fiquei tão emocionado Que eu liguei Pro meu pai E a gente foi pescar Mano Vocês não tem ideia Do que isso é bom Eu mesmo Eu vejo os vídeos Com meu pai Me conforta Eu acabo Na mesma hora Acabo mandando uma mensagem Com meu pai Não falo que eu vi um vídeo Mas eu faço questão De falar com ele Então são coisas boas Coisas que vem daqui Vem dessa comunidade Que a gente criou Então meus amigos É um prazer Ter vocês aqui É um prazer Ter essa comunidade É um prazer Hoje poder fazer Parte de tantas marcas Que eu faço É... A... 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 Eu penso pro canal Eu não penso pra mim Eu penso pra vocês Que mais cara Eu vejo assim ó Você pode ter a certeza Que eu primo Pela credibilidade Do canal Eu primo demais Pela credibilidade Do canal Eu quero Que você olhe Pro canal Veja A minha pessoa Mas você não me conhece Como pessoa Você me conhece Como canal E você olha E fala Pô, se o Felipe Falou É porque faz algum sentido Entendeu? Ele não ia falar Isso por nada Pode ser que essa isca Não seja a principal Pra eu usar Eu uso outra Mas a informação é boa Ou faz sentido Ele usou Ele testou Ele tem proficiência No que ele tá falando Vocês tão entendendo Onde eu quero chegar? Essa é a ideia Eu quero Que vocês olhem Pro canal E vejam que O que tá sendo produzido Aqui É válido Quando eu vou Numa pousada É óbvio Que eu vou falar Na pousada Porque a pousada Tá pagando Os custos De eu estar lá Ou pagando Na verdade Os custos dela Da operação Eu tô pagando Pra estar lá Mas ela tá pagando Os custos Eu não sou o Johnny Não sou o Edu Não sou o Nelson Que os caras pagam Pro cara aí Ó, vou te dar Tantos mil Pra você vir Não Eu pago pra ir Mas pelo menos Não gasto Então é isso galera É um vídeo Muito longo Mas se você Assistiu até aqui Eu tenho certeza Que você tem interesse No que é produzido Aqui no canal Que é a questão De Por que que eu pesco Menos traíra Hoje Não é que eu pesco Menos traíra Eu continuo pescando Traíra É a pescaria Que eu mais gosto De fazer Sem sombra e dúvida Só que Quando você começa A ter possibilidade De pescar Em outros lugares Você começa A ter vontade De ir pescar Em outros lugares É óbvio Pô Me diz você aí Que você pesca Só traíra Aqui no sul Se você pudesse Pescar com Naréa sul Na Amazônia Você ia ou não iria? Se você pudesse Pescar com Naréa azul Seis vezes por ano Serra da Mesa A Naurilândia É Tocantins Você iria ou não iria? É muito massa Velho É muito bom É muito tesão Cara Quem que não quer Todo mundo quer E aí acaba Que eu tomo O meu tempo De pescar traíra Pescando lá Mas eu tenho Um cronograma No meu ano Isso vocês não sabem Porque eu não mostro Para vocês Mas eu tenho Agendado Todas as pescarias Do ano As grandes As viagens Entendeu? Inclusive Por exemplo Estou conversando Com pessoas do sul Novamente Meus parceiros O Will O Jonathan Nós vamos falar com ele Não falamos ainda Jonathan Mas vamos falar A partir dessa semana Da gente fazer Uma pescaria Na temporada Em Bagé De novo Mais uma pescaria Lá na fronteira E tal Com os caiaques Da Roby E tudo mais Então tudo é planejado Para ter esse tipo De conteúdo Esse final de semana Eu fui pescar traíra Aqui Não peguei porra nenhuma Então não vai ter Conteúdo para vocês Mas eu fui Tentei Então cara Fiquem tranquilos Sempre vai ter O conteúdo da traíra Sempre vai ter A pescaria de barranco Mas vai ter também A pescaria de Bass Boat Vai ter a pescaria de caiaque Vai ter a pescaria com barco Lá no Tocantins Vai ter a pescaria De barranco No Tocantins Vai ter a pescaria Na Amazônia Eu vou pular na água Vou fazer o caralho Para tentar pegar o peixe Mas eu vou estar lá Para produzir conteúdo Para vocês Mas vocês tem que entender Que mesmo você Que me manda uma mensagem Aqui e fala assim Pô você está pescando Poca traíra O cara lá de Goiás Manda mensagem para mim Pô você não veio mais para cá O cara lá do Tocantins Me manda Pô você não veio mais para cá Babassulândia Pô tem dois guias Que me falam toda semana Para ir para lá Só que cara Não dá Porque eu já volto Para tal lugar Para tal lugar Para tal lugar Para tal cheio Entendeu Hoje me convidaram Para ir para Acho que é Ilhéus Brothersão Ele me convidou Cara tem tanta pescaria Tanta pescaria Que se eu tivesse hoje Cem mil reais Para torrar em pescaria Só passagem Fora os custos Sem gastar a cooperação Só com as passagens Eu gastava isso rapidinho De tanta pescaria Que eu tenho para ir Eu estou devendo Ir para o Rio de Janeiro Pescar com o Rabelo Roubá-lo Estou devendo Pescar com o Marcelo Da Lucky Roubá-lo no Rio de Janeiro E outros peixes Estou devendo De ir para Santos Pescar de novo Com o Murilo Estou devendo De ir para Bines Pescar com o Anderson Na cama mesma Estou devendo De ir para o Rio Grande do Sul De novo Pescar com o Piala Dourado e Traíra Estou devendo De ir para Na Orilândia Com o Slow Soco, Guile, Cuari Lá no Zetaca Nós vamos no Graxaria Agora Mas Enfim Tem tanta pescaria Tanta Só que eu tenho que trabalhar Eu tenho que resolver minha vida Tem isso, tem aquilo, tem aquilo E tal Mas eu não esqueço do canal E eu sei que vocês querem Estou descobrindo os pontos De roubá-la Para poder pescar E roubá-la de barranco Para poder mostrar para vocês Vem aqui pescar também Que dá para pescar Beleza? Então é isso Foi um desabafo Eu vou fazer uma propaganda só Estou bebendo uma cerveja nova Agora aqui Bex Faço a mínima ideia De quem é Estou brincando Só zoeira É É isso aí Agradeço se você Ficou ouvindo esse desabafo Até o momento Garanto para vocês Que eu faço o meu melhor Eu busco Produzir o melhor conteúdo Para esse canal Gostaria de fazer muito mais Gostaria de fazer muito mais mesmo Pensei seriamente De um tempo para cá Em tentar sobreviver disso Mas não tem condições Não dá Não tem como Infelizmente ainda não dá Para poder tipo Produzir todo dia Sabe Todo dia ir pescar Como um guia Digamos assim Só que para o YouTube Mas não tem condições Não gera lucro Teria que ter um canal De pelo menos Eu chuto aí Uns 600 mil inscritos Para poder gerar Um lucro Massivo Para que realmente Pudesse pagar A minha vida Então isso é É fora de qualquer cogitação Então meus amigos Sejam bem-vindos Ao canal Solt Ficha em Brasil Eu sou o Felipe E agradeço por você Ter estado Aqui até esse momento Espero que um dia Possamos Pescar juntos Como muitos Me convidam E Aguente firme aí Que vem muita coisa boa Se Deus quiser Os projetos todos Irão Decolar E voar E vai ser muito massa Beleza? Valeu Obrigado Até mais Se quiser dar like Dá Se não quiser também Não dá Se não quiser ver Esse vídeo Não vê Se não quiser compartilhar Não compartilha Mas se você puder Fazer tudo isso Você ajuda o canal Se você comprar Um boné do canal Você ajuda o canal Se você comprar Uma camisa do canal Você ajuda o canal E eu não vou ficar rico com isso Eu só vou conseguir pagar Mais um vídeo Para trazer aqui para você Beleza? Valeu Obrigado Até mais Tchau Tchau